Oi gente, meu nome é Glaucia, sou fisioterapeuta na Clínia de Janeiro e envolver aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui a convite da FisiVital para o nosso nono encontro. Como a gente combinou, então hoje eu vou conversar um pouquinho sobre teratóbeis e algumas vestes terapêuticas. Isso também é uma dúvida frequente lá no Instagram. Qual a diferença entre as vestes? Quando indicar o teratóbe? Por que indicar? Então eu resolvi trazer esse nosso encontro, essa nossa aula, para tentar explicar um pouquinho melhor a diferença entre elas e por que indicar ou não. Então, primeiro eu vou mostrar essa daqui, que é uma veste toda de lycra, é uma camiseta, tá vendo? Toda de lycra. E aí tem a camiseta, tem camiseta de manga comprida, tem a calça, tem só a manga, dependendo do que você precisa para o paciente, tá? Esse aqui era de um bebê bem pequenininho, porque o ideal é que ela fique bem justinha mesmo, tá? Bem apertadinha. E aí o objetivo dela é oferecer estímulo proprioceptivo, tá? Então ela é mais indicada para pacientes que têm algum tipo de alteração sensorial, para pacientes hipotônicos e alguns bebês quando você quer iniciar um estímulo proprioceptivo ou que não tem condições ainda de comprar um teratóbe. Então você pode, é uma opção, você pode utilizar uma vestezinha dessa, tá? Existe outro modelo, que é um bórezinho, tá? Esse aqui. E aí normalmente vem uma parte aqui embaixo, tá? De lycra também, para o bóreo não subir, não escorregar. E aí nesse caso ele é formado por uma placa de neoprene, ó, que fica posterior, deixa eu tirar para vocês. Que fica na coluna, tá vendo? Essa é a parte posterior. E aí a gente vem e coloca a lycra pela frente, tá? E fecha atrás lá no neoprene e fecha atrás lá em cima no neoprene. E aí o ideal é que você puxe bem, dê uma boa tração, para ficar bem justinho. Qual a diferença dessa veste, desse bórezinho que vem a camada de neoprene, para esse que só tem lycra? A camada de neoprene oferece uma maior sustentação, tá? Então quando eu coloco, adiciono essa placa, a gente consegue manter uma maior extensão de tronco. Essa é a principal diferença entre elas. Mas no que diz respeito à indicação, é basicamente a mesma. Então ela oferece maior estímulo proprioceptivo. E aí o objetivo, você vai usar, né, com paciente que tem algum tipo de alteração sensorial. Você pode utilizar com paciente que tem síndrome de Down. Paciente que tem algum tipo de hipotonia, mesmo que por outro diagnóstico, tá? Então você pode lançar mão desse tipo de veste. E ela vai oferecer uma maior sustentação por conta desse neoprene posterior. Existe também no mercado umas vestes que são todas de neoprene, tá? O corte é igualzinho o corte da veste do Teratog. Só que ela é toda de neoprene, tá? Então eu não tenho ela aqui, mas o neoprene tem essa elasticidade. Então o que acontece? Quando eu uso a veste toda de neoprene, como ela tem pouca elasticidade, ela segura mais a criança. Então a criança fica mais contida, tá? Então oferece uma maior sustentação, mas ao mesmo tempo também bloqueia um pouco a movimentação dessa criança. Então você tem que botar muito na balança os prós e os contras de utilizar essa veste. Pensando que ela vai limitar parcialmente o movimento dessa criança, tá gente? Principalmente do troco. Então vamos pesar aí qual o benefício e qual o malefício do uso dela, tá? Então assim. E aí temos o Teratog. O Teratog a gente tem dois modelos, tá? O bolezinho, que é indicado para os bebês, e aí tem vários tamanhos. E a veste, que é a blusinha com a bermudinha, tá? E aí vem assim, duas partes para a gente colocar. Me mandaram uma pergunta lá no Instagram, perguntando por que o bolezinho não vem com o short, com a veste. Não vem o short, mas vem uma faixa assim, tá gente? Que aí você coloca na coxa da criança, e aí funciona, faz o mesmo efeito do shortinho. E daí você consegue colocar as faixas, tá? Então não vem o short, mas vem a faixa. Então não tem problema. Subestido, tá? E aí como é que a gente faz para colocar? Ah, o bolezinho, né? Então o bolezinho, ele tem a parte posterior. Esse meu aqui, o velcro já veio costurado, tá? Mas não são todos que vêm. Esse aqui sempre vem costurado, mas esses daqui de cima nem sempre. Então vai depender do modelo, tá? E aí você forra a parte posterior do teratógico na superfície, na maca, na cama, enfim. Aonde você for botar o neném. Pega o neném, bota a cabeça. Então assim, a cabeça vai ficar com as próximas alcinhas. Traz a parte anterior, essa frente aqui. O meu também destruído, porque é de uso, tá gente? Não tá tão bonitinho. Mas aí você coloca na frente, sobre a barriga da criança. Apoia e puxa a parte posterior pra frente. Então você vai puxar mesmo. Você vai fazer uma tração pra ficar bem justinho. O ideal é que ele fique bem justinho, bem colado na pele. Lembre que o teratógico, ele é formado pelo mesmo tecido. Ele é feito do mesmo tecido da Gold. Então o branco é que adere à pele e evita que o tecido fique deslizando. Então ele precisa estar bem ajustado pra ele não deslizar. Se tiver frouxo, ele vai rolar, vai deslizar. Não vai fazer o efeito que você precisa. Então você coloca a parte anterior. E aí você trata a parte posterior tracionando e fecha, tá? Aí se você não vem, se o seu, né? Não vem com o velcro costurado. Você vai pegar a bananinha maior. Vai colocar aqui na lateral. E vai fechar, tá? Assim, assim. A parte de cima, a mesma coisa. Se não tem o velcro, vai vir no seu kit um velcro assim. Como eu mostrei na outra alça que tá na sala. Assim. E aí você vai colocar aqui em cima, tá? E fechar. E por último você fecha aqui. Eu recebi também lá. Fica assim, tá? E aí eu também recebi lá no Instagram uma mãe me perguntando sobre o posicionamento dessa parte aqui do body, tá? No caso do filho dela, essa parte tava muito aqui no meio das pernas da criança e tava machucando. Mas, quando isso acontece, a gente tem que prestar atenção como tá o posicionamento da parte posterior. Porque no caso dessa criança, a veste tava frouxa, tava solta. E a parte posterior tava muito pra frente. Vou botar aqui pra vocês entenderem o que que eu tô falando. Vou deitar a parte, senão eu não consigo. Então tá assim. Tá? Então a parte aqui de cima tava muito aqui no meio, essa alcinha aqui, tá? Ele desceu muito, porque a veste tava muito pra cima. O que que aconteceu? Faltou pano aqui embaixo. E aí o velcro ficou bem no meio da perna da criança e machucou. Então solta. Foi o que eu expliquei pra ela. Então você vai ter que descer a parte posterior. Então você vai puxar. Pra baixo essa parte posterior. Vai colocar na frente. Fechou. E aí, essa parte aqui vai ficar mais ou menos no meio do tronco da criança. Tá, gente? Então, atenção. Tava largo. Então a veste tem que ficar bem ajustada. E aqui em cima não precisa vir lá na frente. Ele pode ficar só encostado, entendeu? Você pega a parte anterior, só prende. E aí puxa de baixo. Se falta, sobrou muito, aí sim, você vai descendo. Mas se não, como era o caso dessa criança, preste atenção pro velcro não ficar no meio e acabar machucando, tá? E a veste assim, né? Que é o choca, a blusinha. Então vem a parte posterior da blusinha. O velcro tá preso aqui. Não, tá aqui. Tá? A parte posterior. Opa! E a parte anterior da blusinha. E aí, gente, vem a copinha. Os velcros vêm todos soltos, assim, tá? Tudo soltinho. E aí vocês vão pegando e vão prendendo de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, aqui em cima, você vai usar... Então assim, vem vários, vários velcros, né? Então vem assim. Vem esse aqui que eu já mostrei, tá? Vem a banana maior, que eu também já mostrei. Vem o maior assim, tá? O que mais que eu mostrei? O pequenininho, que eu já mostrei. Um bem pequenininho, que normalmente vem no kit do bodezinho, tá? Do bico. Não sei se você dá pra ver assim. Tá? Então existem vários tamais. Vem vários tipos de velcro. E você vai sacando e usando conforme você vai colocando a roupa que você precisa. Então aqui no caso da blusinha, A gente vai usar esse assim, tá? Então prendeu. Se achar que tá lá, que tá machucando, pode pegar o outro arredondado, tá gente? Não tem problema não. Tá? Depende do... Da criança. Essa você prendeu. Prende outro aqui. Prende o outro aqui. Prende o meu velho. Achei. Bota aqui. E aí pra prender a parte de baixo, você usa um desse. Tá? Tanto na parte da frente quanto no de trás, mas eu vou mostrar depois. E aqui nessa lateral você pega um bananão. E prende aqui. Tá? Um lado. E depois... Do outro. Tá? Aí você vai botando e vai colocando, tá gente? Que aí não acontece o que tá acontecendo aqui. Fica uma coisa grudando na outra. Tá? Assim. E aí você prende na parte posterior. Aí é a mesma coisa. Você como o bode, né? Você bota a parte posterior e aí fecha da frente por cima. Que é essa daqui. E aí pra prender a parte posterior, você também bota o velho cruzinho. Tá? Na parte de baixo... É assim. Então essa é a parte que fica no bumbum. Tá? Assim. E aí vocês vão fechar... Assim. Tá? O teratog fica por cima na frente. E aí você vai pegar um desse. Ou uma bananinha. Que você achar que vai ficar mais confortável pra criança. Prende. Tá? Aqui embaixo. Aí vai depender se você... Você pode fechar tanto pra cá. Né? Trazendo a parte de cima pra cá. Ou ao contrário. Trazendo a parte de baixo, de trás pra cima. O que vai depender é da rotação. Tá? Então se eu coloco a coxa do paciente aqui. Tá? Digamos que essa aqui é a coxa do paciente. Então ó. Esse aqui é o trombo. Esse aqui é a coxa. Tá? E meu paciente ele já faz muita rotação externa. Eu quero trazer ele pra rotação interna. Então eu vou fechar o de baixo primeiro. E vou puxar o de cima trazendo ele pra dentro. Tá? Agora é o contrário. O paciente faz muita rotação externa. Eu posso... Fecho primeiro de cima. Só encosto e ajusto. E aí fecho o outro pra cá. Que aí eu tô fazendo um pouco de rotação externa. Tá? E aí você usa aqui, esqueci de falar. Uma bananinha pequena. Tá? Assim. Ou se ficar grande. Pode usar um desse também. Vem muito, gente. Então vocês podem usar de acordo com o que vocês preferirem. Tá? Que fica mais confortável pra criança. E aí fecho. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco. Colocando. É... E aí além dos velcros, né? Que eu já falei, já mostrei. Vem as faixas. Então vem vários tamanhos de faixas da Tog Right. Que aí você vai usar... Da Tog Right é essa daqui, tá gente? Da Tog Right. E vários tamanhos da Gold. E aí você vai usando de acordo com a sua necessidade. Você corta, você precisa cortar. É... Você... Enfim. Você prende aonde você precisa prender. O grande diferencial do Tera Tog é justamente a faixa. Tá, gente? Então vem assim. E vem o X. Aí vem o X de Tog Right. E vem o X da Pro Wrap, tá? Da Gold. Assim. Qual a diferença? A mesma da faixa. Lembra que eu falei? Que essa é um pouco mais elástica do que a branca. Então essa aqui aperta mais, segura mais do que a douradinha, tá? E aí o grande diferencial é a faixa, tá? O uso das faixas. O sistema de faixa, o sistema do X que você vai colocar. Porque é com isso que você vai ativar, vai favorecer a ativação, vai direcionar a ativação do músculo que você precisa ativar naquela criança. Você vai favorecer o posicionamento que você precisa naquela criança, entendeu? Então quando você só usa a veste, você vai oferecer um estímulo proprioceptivo? Vai. Mas não vai estar usando todos os benefícios que a veste te oferece, entendeu? E por isso que a veste tem que estar bem justinha. Porque se ela não estiver bem justinha, na hora que você colocar a Tog Right e puxar, a roupa vai junto. E aí não vai adiantar, não vai estar direcionando a força, não vai estar direcionando a ativação muscular que você quer. Então essa é a principal diferença, tá gente? Então precisa estar bem justinha. E essa é a principal diferença das veste. Quando usar a Tog Right, gente, sempre que possível. Mesmo no paciente hipotônico, o Tog Right, ele te dá muito mais recursos. Mesmo no paciente hipotônico, paciente com síndrome de Down, você pode utilizar o sistema de faixas para você conseguir ativar a musculatura dessa criança. Sempre que possível. É claro que muitas vezes o paciente não tem a possibilidade de adquirir um teratoga. E tudo bem. Você vai ver quais são as possibilidades dentro do quadro e da necessidade daquela criança. O que você pode lançar a mão dependendo do quadro da criança. Usar o teratoga sem usar faixa não adianta nada. E é isso, tá gente? Então assim, as principais diferenças são essas que eu falei para vocês. Agora eu vou parar um pouquinho aqui e vou mostrar um vídeo para vocês colocando o arrobinha, tá? Então agora eu vou ensinar a colocação da veste, tá? Da pediátrica. Então é a bermudinha e a blusinha. Então vem assim a bermuda e a blusa, tá gente? Que nem eu mostrei antes. Esse kit era novinho. O paciente tinha acabado de receber. Então o velcro vem colado dessa forma mais ou menos para te direcionar onde vai ser usado cada um. Tá vendo? E aí você tira, o ideal é tirar e depois ir colocando. O ideal, não sei, mas é o que eu acho mais fácil. Então você tira. Essa é a parte de trás, tá? Que fica no bumbum. E o outro lado é a parte da frente. A parte branca sempre é a que fica em contato com a criança. E o tecido dourado é o que fica por fora. Então você pode forrar a bermuda. Sempre a bermuda primeiro, tá gente? Sempre a bermuda primeiro. Você pode forrar a bermuda. E aí depois você posiciona o paciente sobre ela. De forma que ele fique bem centralizado, tá? E aí a parte da coxa, né? Ele não pode ficar em cima do joelho. Ele deve ficar acima do joelho, tá? Isso é importante, essa diferença. Não é em cima do joelho. É acima dele. Então primeiro a gente fecha a parte da cintura, né? E aí a gente usa uma bananinha. A banana menor. Pra fechar. Como eu falei, tem que ficar bem certinho, bem ajustado. A palavra teratog fica pra cima, pra fora. Depois pra fechar a perna a gente usa o bananão. Não, bananinha também, desculpa. Bananinha também. O bananão vai ser a veste maior. Nesse caso com uma veste menor é a bananinha. E aí no caso desse meu paciente, ele é hipotônico. Ele tem uma síndrome hipotônico. E ele faz muita rotação externa. Então eu quero trazer ele pra rotação interna. Então eu puxei a parte de trás, seguro. E é a parte de cima que eu vou tracionar pra dentro. Então eu trago pra dentro, tá? Ó. Então, essa é a tensão. Tem que ficar bem esticado, tá? E aí depois, o outro lado. A mesma coisa. Prendi ali na orelhinha. Você tem que dar uma puxadinha pra baixo, pro tecido ficar bem esticado, antes de fechar a parte da perna. E aí fecha. Tá? E aí observa. Ah, tá enrolado. No caso dele, enrolou. Eu abri de novo, corrigi até o tecido ficar bem esticado e em contato com a pele. Bem aderido à pele, tá gente? Ó. Tá frouxo ainda, ajustei, embolou, organizei. E agora sim ficou bem certinho. Tem sempre que tomar cuidado pro velcro não ficar em contato com a pele, porque pode machucar. Normalmente não machuca, mas pode machucar. Então evita o contato direto, tá? Então tem que ficar bem justinho. E aí depois... Opa! Não é esse? Passou demais. E depois a gente coloca a blusa, tá? Então vamos lá. A blusa, como eu falei, né? Branco nunca com branco. Então ela já vem com papel dentro pra não colar. Então vocês podem guardar e utilizar isso quando forem guardar a veste. O velcro já vem ali mais ou menos posicionado. Você tira. Essa é a parte de trás. Essa é a parte anterior. Então primeiro a gente pega a parte de trás, a parte posterior. Posiciona ali na maca, tá? Centraliza bem a criança. Pra não sobrar nem pra um lado nem pro outro. Ver se a parte do ombro tá no ombro mesmo. Se não tá muito lá embaixo ou muito acima. E se tá, as orelhinhas laterais estão mais ou menos do mesmo tamanho. Que aí você vai saber se a criança tá centralizada ou não. E aí você pega a veste anterior. A parte anterior da blusa. E aí você... Ali eu peguei esse velcro, tá gente? Pra prender o ombro. E a banana pra prender... É, eu tô mostrando esse aqui ainda. Esse aqui, tá? Aí prende primeiro o ombro. Dos dois lados. Aqui em cima. Do outro lado. Não precisa puxar. Só prende. Cuidado pra não enforcar. Pra não subir muito. E ficar enforcando a criança. Dá uma tracionada. No... Na veste. E aí prende a parte... Da frente com esse velcro aqui na bermuda. Você pode prender a parte de trás também, tá? Ela fica mais estável. É mais fácil de colocar. Então você pode prender as duas na bermuda. Aí você pega um bananão pra prender a orelhinha. Então você... Traz a veste à parte posterior. E é a da frente que você leva pra trás e traciona. É a que puxa. É a parte da frente, tá? Outra banana. Na outra orelha. Traz a parte de dentro. E aí puxa a parte da frente. Tá vendo? Viu que eu puxei? Porque ela tem que ficar bem aderida. E mesmo assim embolou. Embolou, ajusta, tá? Não é pra ficar enrolada. Tira, ajusta. Até ficar bem retinho, bem lisinho. Pode virar o paciente de lado. Ou de costas. Algumas mães preferem deitar a criança de barriga pra baixo. Tá? Ao invés de fazer como eu fiz. E aí ir fechando ao contrário. Isso também é possível, tá? Pronto. Ficou bem certinho. Aí vê se tá centralizado. Se as duas orelhinhas estão mais ou menos da mesma altura. Não tava. Eu arrumei ali. Do outro lado. Também não tá muito legal. Puxei mais. Tem que puxar bem. Porque tem que ficar bem aderido. Bem justinho. Tá? A Billie, né? A Beverly Kuzik. Que foi quem inventou a veste. Ela diz que a gente tem que fazer o teste da máquina de lavar. O que que é isso? Você segura. Bota o dedo por dentro da veste. E mexe. Puxa. Ó. Assim. A criança tem que ir junto com a veste. Se o tecido vai. E a criança não vai. Tá largo. Então não pode deixar de fazer o teste da máquina de lavar. Tá, gente? Você traciona a veste. A veste vai. E a criança não. Tá largo. Tem que ficar bem aderida. A criança tem que ir junto. Vou tentar voltar aqui. O teste da máquina de lavar. Pra vocês verem. Vê se eu consigo. Ó. Acho que deve ser isso. Ó. Viu que a criança vai toda junto. Tá? Então esse é o teste da máquina de lavar. E aí por trás. Fica assim. Tá? Essa é a parte de trás. A primeira foto. Então fica mais ou menos dessa forma. Vê que não tem nenhuma ruguinha. Não tem nenhum velcro encostando na pele da criança. E a veste tá super esticadinha. Sem estar desconfortável. Óbvio que você não vai apertar. A ponto da criança ficar desconfortável. Né? Mas o tecido tem que tá bem esticadinho. Bem aderido à pele. Tá? Você tem que conseguir enfiar a mão. Que aí você vai saber que tá confortável. Pra essa criança. Se a criança consegue ficar de pé sozinha. Ou segurando. É mais fácil colocar a veste. Tá gente? Porque aí você coloca a criança em pé. E vai colocando as partes da veste. Conforme você vai ajustando. Vira criança. Enfim. É mais fácil. Então eu mostrei o deitado. Que eu acho que é o mais difícil. Lembrando que a principal parte do Teratog. São as faixas. Tá gente? Já fez um bololô aqui. Mas enfim. O X. A faixinha reta. Essa é a principal parte do Teratog. É o que faz toda a diferença no uso do Teratog. Então você precisa usar. Uma vez eu falei. A mãe de um paciente veio só com a parte de baixo. Eu falei. A mesma coisa que eu não tivesse colocado. Porque ela não trouxe. As faixas. Entendeu? Tava largo. E sem as faixas. Então não adianta. A gente precisa das faixas. É a faixa que dá o direcionamento. Que a gente precisa. E isso é muito individual. Porque cada criança vai precisar de um tipo de faixa. De um tamanho de faixa. De um posicionamento de faixa. Tudo vai depender da individualidade da criança. Então não dá para dizer. Coloca sim. Coloca assado. Porque vai depender do quadro da criança. Me perguntam muito também. Se precisa fazer o curso. Para aprender a colocar o Teratog. Eu acho válido. Porque no curso você vai aprender. As formas de colocação da faixa. Vai ter outras ideias. Como pode colocar. Como pode prender. O que você quer trabalhar de cada forma. Quando usar a branca. Quando usar a amarela. O tanto de tração. E de tensão que você vai oferecer. Então isso é importante que. Você faça o curso. Eu acho que vai te ajudar. A gente normalmente ensina os pais a colocarem. Porque não é uma veste para você. Usar só na terapia. Então a gente costuma dizer. Que é a terapia que você veste. Então o slogan do Teratog é justo esse. É a terapia que você veste. Porque a criança vai usar isso. A gente costuma recomendar. De seis a oito horas por dia. Para a gente conseguir. Uma ativação muscular. Um ganho de força. Um ganho de controle motor. Ideal. Para que ela consiga. Manter as suas atividades funcionais. Então o ideal é que você use. Fazer uma diferença. Tá gente? Na ativação muscular dessa criança. Então de seis a oito horas por dia. Beleza? Essa foi uma pergunta que me fizeram também. E o que mais? Acho que é isso. Sobre a lavagem. Tem toda a orientação no kit. Então vem junto com o kit. Vem a orientação. Então o paciente normalmente. A gente tem os kits clínicos. Para usar na clínica. Mas o paciente. É ideal que ele tenha o dele. Então ele vai precisar lavar em algum momento. E trocar. A gente também vai precisar lavar. Mas vem tudo explicadinho no kit. E os pais precisam saber colocar. Porque eles precisam usar no dia a dia. Não é para usar só na terapia. O paciente tem que usar no seu dia a dia. No que ele faz na escola. No seu dia a dia. De uma forma geral. Tá? Então acho que é isso. Ah, me perguntaram também. Se os pais conseguem aprender em uma sessão. Depende da família, gente. Tem pai que consegue aprender em uma sessão. Tem pai que demora um pouco mais. Normalmente eu gravo vídeos. Tá? Da colocação. E o pai. Mesmo que ele esteja aqui no momento. Ou tem pais que estão trabalhando. E não conseguem estar aqui. Eles assistem o vídeo. E vão tentando colocar. Tá? E aos poucos vão se adaptando. E vão aprendendo a colocar. Tá bom? Então foi isso. Que eu preparei para o nosso nono encontro. Eu espero que vocês tenham gostado. E que aproveitem o conteúdo. Se ficar alguma dúvida. Pode entrar em contato comigo. Lá no robaneuroenvolver.rj Ou mandar alguma mensagem para a Físio Vital. Se vocês gostaram do vídeo. Por favor não esquece de dar uma curtida. E se vocês ainda não seguem a Físio Vital. Por favor se inscreva aí no canal. Já ativa o sininho. Que aí vocês vão ser avisados na próxima. Sobre a próxima aula. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.